Sol forte e praia lotada foi nesse clima que aconteceu a 19ª edição da Travessia Anado de Mosqueiro. Cerca de 75 atletas de todas as idades participaram do evento. A segurança dos nadadores foi realizada pelo Corpo de Bombeiros, que utilizou caiaques e lanchas. Além da nossa viatura resgate, que está pronto para dar o suporte também, se algum evento ocorrer. E a outra viatura de incêndio, viatura de suporte, ou seja, todo um aparato para todo o sucesso do evento. Com a maré forte, a competição, que estava programada para começar às 8h30 da manhã, teve um pequeno atraso de meia hora. Nada que tirasse a esperança de dona Marli em concluir a prova. Com 50 anos de idade, a atleta da tuna participava pela primeira vez do torneio. Para mim vai ser uma experiência boa, eu estou confiante que eu vou conseguir, porque a gente tem que ter a primeira vez, né? E é muito importante. Outra novidade foi a participação do ex-bicolor Zé Augusto. Mas calma, gente! O Zé da Fiel não estava ali para nadar, e sim como um dos coordenadores do evento. A gente está feliz, né? Porque a gente está dando a oportunidade dos atletas terem uma competição como essa. E eu estou feliz de estar participando dessa equipe e com certeza trabalhar para ajudar o esporte de Belém. Depois de tanta espera, o fim foi dada a largada. A prova iniciou no Murubira e encerrou na praia do Farol. Cerca de 2.500 metros foram percorridos pelos atletas. Ah, lembra da dona Marli? Pois é, ela conseguiu concluir a prova. Toda orgulhosa, falou com a gente. Agora acreditei, eu sou uma guerreira. Para o ano, eu vou melhorar. E vou conseguir, eu consegui, meu Deus, muito obrigado. Mas o primeiro lugar ficou com a atleta da natação azulina, Fernanda Bastos. Em cinco anos de travessia, este é o quinto título nas águas de Mosqueiro. Este ano foi muito difícil, foi um dos anos mais difíceis que eu participei. E assim, é sempre concentração, é psicológico mesmo. Não adianta você vir aqui e pensar que está muito bem preparado e às vezes nem está, justamente por causa da correnteza. Eu, por exemplo, passei da chegada e tive que voltar nadando. Então a gente nunca sabe mesmo o que vai encontrar por aqui. No masculino, também deu leão com o Leandantas, que conquistou o bicampeonato na prova. Uma prova bastante difícil, né? As ondas muito altas. Mas graças a Deus gostei de fazer uma boa prova e chegar em primeiro lugar no geral. Fazia mais de dez anos que a gente não chegava a 50 atletas nessa competição. Então a gente está super feliz com essa participação. E ainda em setembro a gente vai estar realizando aqui em Belém uma etapa nacional do Campeonato Brasileiro, que vai contar com a participação dos paraenses. E destaque da Ana Marcela, a Poliana Okimoto, que vai estar aqui em Belém representando o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.